Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal do G.R. Oliveira. Hoje é a próxima partida de Black Ops 4. Pra cima deles antes que eles caíam em cima. Eu volto daqui a pouco. Inimigo em movimento! Firebreak eliminado. Acionando mina perseguidora. Mina de malha pronta para envio. Mina de malha a caminho. Ameaça neutralizada. Esco do baquinho. Jogando granada de gol. O que é isso? 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 O que é isso?